You're the best, you're blessed, you're champion Manoel Comis, meu povo, direto de Petrolina na Bahia Cantando com o rei Roberto Carlos, lá ele mil vezes O cara que pensa em você toda hora Que quantos segundos se você demora Que está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Esbarra em quem for que interrompa seu espaço Está do seu lado por que der e vier O herói esperado por toda mulher Por você eu encaro o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito Que depois do amor Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara Eu sou o cara certo pra você Que te amo 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 O melhor do Brasil Que te amo Que te amo O Rei Alberto Carlos E mandou um sucesso pra todos Feliz Natal, prosperando Tudo bom, tudo bom, tudo bom Felicidade, alegria, todo dia Paz, amor, saúde, prosperidade